Quando você começar a cortar as laterais, você deixa ela em pé, dentro de um potinho, para poder escorrer a seiva que tem nela e depois você vai cortar ela aí no meio, como vocês estão vendo aí no vídeo, para tirar toda a polpa dela e coloca dentro no potinho para a gente fazer a nossa misturinha. Bem antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, salvo amor de Deus. A babosa, também conhecida como aloe vera, é um ótimo tratamento natural para cabelos ressecados ou até mesmo para quem quer uma hidratação profunda no fim. Além disso, o uso de babosa é bom para o alívio de coceiras no couro cabeludo e para nutrir o mesmo. Utilizar a babosa no cabelo pode fortalecer e reparar os fios danificados. Devido a presença de vitamina A, C e E, a babosa contribui para a remoção celular no couro cabeludo, o que promove uma melhor nutrição e fortalecimento dos cabelos. A babosa contém nutrientes que ajudam a promover o crescimento do cabelo. Assim, pessoas que já sofrem com queda e perda de cabelo podem se beneficiar da aplicação da babosa no cabelo. Música 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 Música